O que que tem no seu Uber? Tem acetona, algodão, demaquilante Tem a cordinha aí, ó Pra não quebrar a unha Tá vendo essa corda aqui? É estranha, né? Mas então, quando você vinha, eu olhei você Você não tá de mini saia Se você tivesse, antes de você entrar Eu já ia correr aqui e... Se eu olhar pra trás A minha visão é daqui pra cima Aí outra, você fica mais tranquila, né? Aí tem tudo, menino Brinquedinho pra criança Eu não te dei um brinde? Deu Aí não tem um palito? Tem Se você tivesse com uma menininha, o palito não é pelivoso? Aham Não, 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 não Aí vai a Xuxinha, ó Ah, entendi É, trabalha com carinho, né? E aí tem a música que quer Cadê? A música que quer É, Alexa, Luísa Sonza Ela é meio que gosta Tocando músicas de Luísa Sonza e de outros artistas similares Em ordem aleatória no Amazon Music Tocando músicas de Luísa Sonza e de outros artistas similares Tocando músicas de Luísa Sonza e de outros artistas similares